Olá, eu sou Adriana Fernandes. Convido você para se acomodar tranquilamente, pegar um papel e uma caneta e anotar todas as informações, porque a partir de agora está no ar o primeiro Boletim RQC. Você que é líder, professor ou trabalha no Ministério Infantil, nos dias 4, 5 e 6 de novembro, acontecerá o Congresso Estadual, na Estância Árvore da Vida. Os interessados deverão procurar a Neia ou a Andréia no término dos cultos. No dia 15 de novembro, acontecerá o Congresso Local de Diaconato, das 14 às 17 horas, na Catedral Ebenezer. Você que deseja fazer sua inscrição, poderá procurar a irmã Angelina no final dos cultos, na mesa do fundo. Você conhece o Ministério de Reina de Bonk, Escola de Fogo? Ele é conhecido por suas campanhas evangelísticas no continente africano. Eles estarão conosco nos dias 18, 19 e 20 de novembro. As inscrições poderão ser feitas no Salão Social, na Sala da Mocidade. E o investimento é de R$ 30,00. Não perca essa oportunidade de aprender com eles. Agora o meu recado é para você que é casado. Se você ainda não fez o curso Casados para Sempre, não perca essa oportunidade. As inscrições para o próximo semestre estão abertas. Você e o seu cônjuge poderão participar. Acesse as redes sociais do Casados para Sempre e fique por dentro de todas as novidades. A Santa Ceia do Senhor acontecerá no dia 6 de novembro, domingo, com reuniões às 7h30 na Catedral da Graça, às 15h e às 18h30 na Catedral Ebenezer. Compareça em alguma das reuniões e não deixe de tomar a Santa Ceia. Atenção homens, agora o recado é para vocês. No dia 7 de novembro, na segunda-feira, às 19h30, acontecerá a reunião mensal de homens com o pastor Cláudio Tirapelli e, simultaneamente, o culto das mulheres na Catedral da Graça, com a irmã Gigi. Participe deste ministério! Você sabia que a Igreja do Evangelho Quadrangular de Limeira tem uma programação especial na Rádio Gospel 104,5? O programa na íntegra é transmitido de segunda a sexta, às 18h. E o programa Primeira Hora com Deus, todos os dias, à meia-noite. Assista ao vivo pelo YouTube e Facebook. Curta a nossa página no Facebook e fique por dentro de toda a nossa programação. Nosso primeiro boletim a enriquecer está chegando ao fim. Acesse nosso YouTube e se inscreva em nosso canal, para ficar por dentro de todos os nossos cultos e eventos, assistindo em primeira mão. E aí, anotou todas as informações? Eu espero que sim! Deus te abençoe e até o nosso próximo Boletim RQC!